E aí, galera, beleza? Opa, tá muito rápido aqui, aí. Voltamos com mais uma gameplay de Hard West 2. Será que a gente vai invadir esse bloqueio do Canyon aqui, galera? Bom, vamos olhar o nosso inventário rapidão. Isso aqui é no começo, né? A gangue do Abutra a gente fez, era o filho do Bill. A Lady Shriek a gente matou. William Macari a gente matou também. Edward Cullings. A gente matou esse cara também, eu acho. Eu acho que a gente matou um monte de gente, galera. E faltava, né? Vamos dar uma olhada nas cidades aqui? Perguntar para os xerifes, alguma coisa. Talvez falte um cara, né? Perguntar sobre a situação atual, blá, blá, blá. Blá, 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 quadro de notícias. Bom, não tem muita coisa aqui. A gente já acabou com todo mundo. Vamos em Trampertown, que é aquela outra cidade ali? Galera, quem estiver assistindo, não esquece de deixar aquele like. Aqui só tem armazém. De deixar aquele like e comentar, mano. Like, comentário. Se possível, se inscrever no canal. Quem estiver assistindo a série, né? O Rancho do Hartman. Eu acho que esse criminoso a gente só vai encontrar mais pra frente. Vamos ver aqui. Vamos ver o quadro de notícias. É, esse criminoso a gente provavelmente vai achar mais pra frente. Esse último, cara. Ou a gente já matou ele e eu não me lembro. Eu sinceramente não me lembro. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar com a história onde a gente precisa usar o nosso trem e a metralhadora pra poder invadir o lugar. Vambora, galera. E agora? E agora, mano? Ah, e agora, galera? Vasculhar o trem roubado. Verifiquei o trem e garanti que fosse o que procurávamos. Uma máquina pesada e robusta que não seria parada por um cinto-estronco ou uma barricada. Era como uma fortaleza sobre trilhos. Esquematizar tudo. Vambora. Montamos o Gatling em um vagão, logo atrás do motor. E preparamos os explosivos. Tava tudo pronto para a operação e serviço do trem de Troia. Caramba, mano. O nome. Tudo pronto para o próximo capítulo? Cara, esse é o próximo capítulo. Vamos nessa. Lembre-se de que quando explodimos a ponte não poderíamos voltar aqui. Então, se houver algum negócio inacabado aqui, é melhor acabarmos com ele agora. Cara, eu acho que acabou tudo. Vambora. Vamos lá. Nós vamos atingirmos os carros e rápido. Mou-a-a-lhe como um bison-herd. Eles não sabem o que atingirá-los. Posições, todos. Todos, estamos no movimento. Estamos no movimento. Vamos embora, galera. Caramba. Tá, seguinte. Termina o cenário antes que o tempo acabe. Roubaram o sino de osso do Indigo. Caramba. Tá, isso aqui é uma bugiganga forte. Vamos lá. O velho Bill tem que ir. Cara, eu acho que eu vou usar o Deer porque a gente conseguiu uma machadinha muito boa para ele, né? Velocidade, ponto de vida máximo. Vamos tirar essas cartas aqui. Vamos colocar a rainha. Pronto. Ponto de vida, velocidade, chance de habilitar na música. As rainhas de copas são muito fortes aqui. Vamos ver o velho Bill como é que tá? Valete, valete, valete e valete. O velho Bill só tem valetes. Vamos colocar ponto de vida. Ah, não dá. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Pronto, velho Bill. Agora tem... Tem duas valetes. Duas dez de paus aqui. Não, dez de copas e uma dez de paus. Tá, seguinte. Vamos ver o doutor. O Jin precisa... O Jin tem três reis, mano. Rei, rei. O Jin é muito forte. Na real, deixa eu tirar isso aqui dele. Não, acho que é melhor deixar, né? Não tem por que tirar isso aqui do Jin. Um personagem vai ter que ficar meio desfalcado, galera. Eu tô pensando aqui. Eu não sei se eu levo a Flynn. Eu não sei se eu levo a Clelish. Eu acho que eu vou levar o mesmo grupo da missão passada, mano. O índio, o Bill... Não, vamos fazer o seguinte. O velho Bill é tão forte que não tem como não levá-lo, né? O Bill com o doutor é uma combinação insana. Então deixa. O Jin eu acho que eu vou tirar. Tira o Jin. Tira o Jin. Tira a carabina dele. Tira isso aqui. Vamos colocar a Flynn no lugar do Jin. A Flynn vai no lugar do Jin. Beleza. Uma dinamite... Não, uma dinamite não. Beijão pra ela. Velocidade e sorte máxima. Acho que essa estátua aqui é melhor. Sorte máxima e ponto de vida. Pronto. Agora vamos colocar as cartas dela aqui. Dez. Dez. Rei. 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 Perfeito, mano. Perfeito. Passo da sombra causa sangramento, pés ligeiros, fuzilamento. Essa personagem vai ser a personagem que vai pegar o cara lá na frente. Sai o Jin. Bota Flynn. É isso, mano. Flynn. Lazarus. Velho Bill. E Laufendeer. Os personagens estão aqui. Todos aqui. Não tem porquê... Eu vou tirar essa pepita do médico. Sinceramente. Vamos colocar uma dinamite. Pronto. O livro aqui. Ela está com item bom. Ele está com item bom. O índio está com item. Deixa eu ver qual item colocar no índio. Acho que isso aqui é melhor. Velocidade e mais sorte. Beleza. Perfeito, galera. Maravilha, meus bons. GG. Vamos começar. Oh, meu Deus. Há um monte de deles. Agora, agora. Fique bem. Uma coisa que eu tenho. Just keep them off it until we get to the bridge. Boca-hee, motherfuckers! Seguindo, pessoal. Nós conseguimos. Faster, você lazy-bones. Essa é a final stretch. Nós nos puxamos no campo. Get on that bridge Set the explosives and run I want to see you all on the other side So don't even think about kicking the bucket here That was one hell of a pep dog garter That has to be how they control those beasts We should check it out Alright, we can try But do it faster, not at all folks On my mark, go Caramba Mano Beleza galera, é o seguinte Vambora mano Os dançarinos das sombras No caso, o coração negro tem que morrer, não é? Vamos dar logo um tiro nesse cara aqui pra começar Já começa assim Eu não vou trocar com ninguém mano Finaliza esse cara Deveria eu trocar com esse cara aqui São os inimigos mais irritantes do jogo Esses corações negros Trocar com ele E é o seguinte Eu sou frio a maioria das vezes Isso funciona para mim Vou bater nele Bate nele Bate de novo O Bill Cara Esse Wendigo vai arregaçar o Bill Galera Eu já tô até vendo isso Vamos vir pra cá pra trás Eu tô sempre pronto Deixa eu ver o que eu posso Tem nada que eu possa matar aqui Nada nem ninguém que eu possa matar aqui Eu vou correr Tipo assim Matei quem eu tinha que matar Eu vou correr pra cá pra trás A escopeta Vamos dar um tiro no escopeta Que ele vai sangrar esse cara Pronto Menos 5 Sangra Cara Vamos vir pra trás Porque assim Não tem o que fazer mano É muito inimigo galera Ah Esse veio pra cima O outro vai vir O coração negro vai usar aquela habilidade dele em área O Wendigo vai vir Cara é muito inimigo mano Olha isso Dinamite Vou ter que dinamitar galera Perdeu vida né otário Ah lá O cara andou mano O cara só Só se fodeu esse cara Puta merda Bateu em mim Ah Seguinte Cadê a dinamite Ah Looking for trouble Looking for trouble Ah Dá pra dinamitar aqui Vamos dinamitar bem aqui Vai ter que ser assim Ou eu venho pra cá E dinamito Vai ter que ser assim Dá pra atirar Dá pra atirar 75% de chance Vamos dinamitar Dinamitar bem aqui O problema desses inimigos é o seguinte 100% Vai 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 Tá Vamos Vamos se posicionar do jeito certo Aqui Putz Pra cima do Wendigo não rola né Aí é foda Smart Cara 50% vai Palhaçada Agora 100% Steady Eu ainda estou aqui Cadê o doutor Dinamite Pronto Será? Isso é uma dúvida minha E se eu trocar com o velho Bill Eu vou dar a confusão pra ele? Não Não Pensei que eu fosse passar a minha confusão pro velho Bill Mas não passei não Será que marca? Boa Lazarus Maravilha mano Personagem bom é outro nível galera Mas aí eu estou com confusão de novo né Ai Porra Lazarus Não tenho o que fazer aqui né Vamos Vamos só Ave Maria Limpo os debuff Nele Um Velho Bill vem aqui Usa a habilidade dele Vai matar 3 O foda agora é esse Wendigo Vamos fazer isso Esse Wendigo não vai morrer nem ferrando galera Caraca mano Olha essa merda Tipo assim Caraca mano Olha essa merda galera Eu estou muito fodido Tipo assim O Wendigo Ele é muito forte Ele é o bicho mais forte do jogo no momento Ele vai usar a carninha dele Vai encher Vai encher de porrada os bonecos aqui Vamos trocar com o cara do coração Negro ali Vamos trocar Putz tem um Wendigo bem aqui mano Aí é foda Vamos virar no coração negro O Deer vai ter que sobreviver O personagem aqui mano Vamos ativar o rapé nele Vai dar duelista Ahn Ahn Dá um tirão aqui Eu vou tentar Você está indo para uma rodada É o seguinte mano Agora eu vou trocar com o Wendigo Pronto Salvei o Wendigo Salvei o Wendigo mano Pensei que ele fosse morrer Mas eu Não tinha pensado direito nisso no momento Agora eu salvei o Wendigo da morte Atira no Wendigo Que está sangrando Eu ganhei o Wendigo Tá O velho Bill vai morrer Tipo assim Se o velho Bill tomar porrada Ele morre Não é Não é uma É uma certeza Não é nenhuma dúvida Vamos vir aqui Vamos só usar Abaixar a cabeça Eu acho que um Wendigo não consegue bater Vamos ver Não consegue bater O outro acho que também não consegue bater Ele comeu a carne Ele vai perder 4 de vida nesse turno Porque ele comeu a carne e andou Beleza Eu usei o Rapé sem precisar com Um personagem aqui Cadê o velho Bill Vem aqui com o velho Bill Está saindo do monstro A jaula Aleluia Tira um de 12 Na real A melhor coisa que a gente faz É vir pra cá Pra cima Eu vou tentar O bicho tem tanta vida Que é aquilo Tem que tirar a vida dele primeiro Boa Lázaros Lázaro Lázaro Ramos Da cá pra frente Quanto mais longe do bicho Melhor Não sei se o índio consegue Matar esse cara Ah, o índio pode atirar Cara, é o seguinte Longe desse bicho Ele vai bater na mulher E no E no No padre, né Vamos arrancar a vida dele primeiro Por favor, o índio Não mate ninguém Boa Pronto Como sempre Não conseguiu matar ninguém Ele Vamos vir aqui desse lado Fazer o objetivo secundário Aqui Eu vou Tem outro índio Bem ali Droga O objetivo secundário Que é importante Fazer Além do índio Bitter Me? Eu amo isso Vamos ter que acabar com mais um índio Galera Caramba, mano Vamos vir pra cá logo Vai lá, velho Bill Aqui na frente Junto da Flynn Cadê os inimigos? Caramba Olha o cara lá dentro Vamos fazer isso Ah, que filha da puta Os caras estão lá dentro Mano Eu posso ir lá dentro Dá o ataque Vamos dar um tiro primeiro Eu estou sempre pronto Se eu acertar Esse cara está morto Graças a Deus Errei Droga Errei, né? Ah, mano Maravilha Ai, cara Vem que já era jogada aqui Não tem o que fazer Pode perder essa jogada Tá, vamos vir aqui Só vai precisar do grupo inteiro Cara Pra fazer isso aqui, galera Porra Ah, vamos passar o turno Tem que fazer aqui não Um dançarino da sombra O cara deu azar no grupo O Indigo Boa, ela resistiu O incapacitado Boa 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 Cadê o Lazarus? Vou dar um tirão de 12 aqui e vou pegar os dois. Maravilha. Vou matar esse cara aqui. Ele vai revidar. Não dá. Só não tem condições, tá ligado? Ele vai revidar. Vamos fazer isso. Ahn... Atira nesse... Sério, 50%? Não é possível. Tá, vem aqui. Morre. Caralho, um de vida. Não dá um crítico. É... Caralho, mano. Tomara que ninguém acerte os outros ali. Cara, tira no velho Bill. Boa. Ai, não matou? Ha, ha. Ele tira. Cuidado. Nossa, velho Bill quase morreu. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Hum... Vamos dar aquele tiro. O Lazarus vai matar ele. O Lazarus vai matar ele. A gente vai trocar de vida com o Bill. Senão o Bill morre. Senão o Bill tá fudido. Pronto. Agora a gente usa a cura. Com o Lazarus. Maravilha, mano. Caramba, cara. Por um momento eu achei que a gente fosse perder o velho Bill aqui. Hum... Vamos vir aqui com a Flynn. Nosso... Fique... Mas vamos vir aqui com a Flynn... A gente... Eu. Pode sentir uma móvela bactina por esse artefato. Sim... Sim... Nem. A gente tem que descer agora e colocar as bombas. Agora a gente descer. Descer lá Barry... Eu posso sentir uma bomba... Certo Eu ainda estou aqui Tem que colocar a bomba em cima Tem uma bomba em cima Pera, são duas bombas embaixo É, não, é tudo embaixo Beleza É tudo embaixo as bombas, galera Vambora Nossa, mas está muito longe, hein Acho que já dá pra colocar uma bomba aqui, não dá? Vamos vir aqui Não dá pra vir aqui com o velho Bill Vamos vir pra esse lado aqui Ah, morri Meu Deus do céu Não tinha como saber que tinha inimigo, galera Quantidade de inimigo, cara Nossa, cara Bom, vamos lá Pensei que eu tivesse morrido aqui Eu não consigo colocar as bombas aqui Coloque as cargas Onde é que clica pra colocar? Depois eu vejo isso Vamos finalizar os inimigos aqui Vamos ter que usar a Flynn bem aqui Será que ela acerta os caras lá embaixo? Ela não acerta os caras lá embaixo Infelizmente Cara, a gente vai ter que subir aqui, né? Vim até aqui com os personagens Posicionar cada um deles E rezar pros inimigos Virem pra cima da gente Vamos lá Um Dois Três Morreu Toma o seu tempo Eu ainda não entendi onde coloca as cargas das bombas aqui Aqui embaixo Tá fora do alcance E aí, jogo Acho que é melhor a gente descer aqui Um velho Bill Vamos lá Abaixar a cabeça É o jeito, mano E aí . 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 Eu vou. Eu acho que o índio vai morrer, tenho quase certeza que o índio vai morrer. Vamos dividir o dano. Boa, errou. Jogou azar na área, era óbvio. Tomara que o indigo não mate o índio. Olho tudo certo. Lázaro vem pra cá. O homem do homem do homem direito está aberto em todos os lados. Vou trocar de vida com o índio, ele vai perder mais HP do que ele tinha. Vamos matar aquele coração negro ali. Não, cara. Eu mirei com a arma de fogo. Não. Não. Não, eu vou morrer, cara. Eu estraguei a jogada, cara. Já era. Já era. Já era, mano. a jogada. Vamos dar regém pro índio. Bracanagem, mano Estraguei a jogada, galera Só estraguei a jogada inteira Aqui Tá, isso aqui gasta um, né Dá pra fazer uma outra jogada aqui Dá pra matar esse cara aqui com a Flynn Se eu acertar esse tiro com o Lazarus Eu troco com a Flynn e ele morre Errou, é claro É claro, né É claro que tinha que errar Bom, é esse É o fim do grupo aqui Provavelmente Provavelmente ele vai trocar de vida O Indigo vai matar o velho Bill O Indigo vai finalizar alguém Nossa, não finalizou ninguém O Indigo Eu jurava que o Bill ia morrer Cadê o especial do Bill? Palhaçada, Bill Porra, pega um aqui com o especial Ai, o cara tá longe Ai, o cara tá longe Muito longe, não morre Tá, vamos fazer o seguinte Eu tô sempre pronto Olha lá, mano, não é possível Tá, vamos vir aqui Tá, 100% Vai lá, índio Mata o cara Ah, agora dá pra interagir com as paradas aqui, ó Talvez porque tem um inimigo juntos Aí não tem como interagir Você quer falar com os mortos? Eu estou com todos os olhos O que? Não Não, 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 não Não é possível, não Não é possível Eu vou tentar salvar o velho Bill Tá todo custo aqui Esse cara tá de sacanagem, velho Esse jogo é muito troll, galera Olha isso O que esse cara não tem Mano, o velho Bill vai morrer aqui, cara 25% de chance de acertar o cara, velho Como assim, jogo? Tá de sacanagem, velho Vou atirar mesmo assim Ah, mano Aí é sem condições, galera Tem condições, meus amigos Sem condições, cara Só não tem condições, tá ligado Eu preciso Vamo lá Se esse cara não morrer A missão vai falhar Isso é muita vida, cara Isso é muita vida, cara Isso é muita vida, cara Uhum Come feijão Cara, a Flynn tá fodida, né Vamo colocar a carga aqui Que é a da missão E rezar pra não morrer Tem que ter uma forma Mas provavelmente não envolver tentando ele afastar por uma mão de pôquer Coloca uma bomba aqui Correr O velho Bill tá caindo no chão Ah, meu Deus do céu Mais inimigo, cara Não devia ter o Indigo aqui, cara Vamos fazer isso Matar aquele cara lá perto Beleza, a gente causou confusão nos bichos aqui Vou colocar um explosivo aqui Ah, mano Eu acho que esse cara vai morrer Na moral Vamos ficar aqui com o Lazarus Será que a gente consegue com a Flynn Colocar os explosivos aqui Ou seria, tipo Uma missão Suicida Vamos colocar, vai Ah, colocamos Acabou a missão Caramba, mano Acabou a missão, velho Era só colocar os negócios Beleza Ganhamos um ar de copas Ganhamos o sino dos ventos aqui Caramba Easy Bomba relógio Vamos lá Caramba, mano Explodimos a ponte Talvez finalmente seja a hora É hora que nós gravarmos o último capítulo Nesta pequena moralidade Vambora Se encontrarmos um lyre Talvez possamos escrever Um fim decente O escritório de Solomon deve ficar perto da cidade de San Argent Vamos até lá Caramba Atravessamos, galera Atravessamos a ponte Curamos o bloqueio E é isso, cara Eu não vou continuar aqui Essa foi a batalha E, porra San Argent é pra aquele lado lá Seguinte, galera A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Eu sempre olho por uma força Próximo vídeo Nossa Tem coisa pra explorar aqui A gente se vê no próximo vídeo, galera Eu não vou explorar nada não, beleza? Até mais Obrigado por terem assistido Esse foi Hard West 2 Beleza? E eu acredito que a gente esteja indo pro final desse jogo, hein? Ou falta um pouquinho, né? Eu tô vendo isso pelas cartas, ó Faltam pouquíssimas cartas Os talentos aqui, ó A gente tá ficando próximo de chegar no endgame As amizades com os personagens Dá a entender que estamos perto do final Bom, vamos lá Obrigado por terem assistido, galera Muito obrigado por terem assistido E falou Não tínhamos rodado assim antes?